Música Exclusivos versus multiplataforma galera Eu estou fazendo um vídeo extra Que eu fiz rapidinho aqui Porque eu achei interessante Um cara disse assim Cara eu comprei videogame e tal porque tem exclusivos Que eu amo Aí eu Vou dar uma olhada É legal, isso daí é legal Currículo gamer, isso eu acredito Principalmente para jornalista Que você que é um qualquer Que está jogando de vez em quando Mas um jornalista O cara tem que provar Que jogou Agora sim Eu gosto do playstation Porque O chart é de cara Aí eu peguei esse meu amigo Aí eu fui olhar Aí ele jogou O Um chart é de 3 e zerou Um chart é de 1 PS3 E um chart é de 3 Aí ó O 4 Ganhou o troféu da primeira fase Foi da segunda Ele gosta de um chart Tem uma moda Tem uma moda agora que o pessoal fala Que é zerar pelo youtube É Oh meu Deus É cada uma Viu cara Aí tem o Tem outro amigo meu Que diz que ama Gears Gears e Halo Aí eu que não Sou um profundo conhecido Da história de Gears Nem nada Eu zerei O Gears 5 Aí eu fui ver O cara está com Tempão velho Que o Gears 5 foi lançado Eu fui ver lá O cara está com 10G Velho No Gears Eu achei interessante Porque eu não tenho nada a ver Com a jogatina do cara Velho Mas assim O cara falou E Falou da boca pra fora Aí eu acho interessante isso mesmo O currículo gamer A história Pra o cara Dizer que jogou Pra ser relevante O que ele está dando De opinião Mas isso é Não tem como correr Contra a maré Tem muitas pessoas aí Que zeram um jogo Platina ou Mileta Em uma semana O cara vai dar opinião A galera está cagando E andando Agora se for em youtube O que vale é números Se o cara tiver 100 mil inscritos 200 mil 1 milhão Ou então ser da mídia especializada Como uma engenharia Uma voxel Aí a galera vai ver Pode não se inscrever Nem nada Mas quer saber O que é que eles estão falando Do jogo Mas cara É complicado Velho É E Alguns colegas meus Esses dias Disseram que O que vende é exclusivo E o pessoal da mídia Também diz Mas cara Aí eu estava fazendo Uns cálculos aqui Eu não sei muito bem De cabeça Mas cara O multiplataforma Vende mais Do que o exclusivo O exclusivo É um chamarês Não sou trouxa Eu sei É um chamarês Mas exclusivo Strange Não consegui platinar Fiz 63% Dos troféus No Gears Eu fiz umas conquistas Até bacanas No Xbox E Cara Mas é 70% Pra mim É 30% 25% Exclusivo E 70% 75% Multiplataforma Dead Vision Galera ama Multi GTA Galera ama Multi Red Dead Redemption Galera ama Multi Fortnite Nem de PSN Live Nem precisa Aí tem outros jogos Aí também É o PUBG Que agora é Multi Também Aí tem aí Jogos campanha Como Devil May Cry Control Sekiro Cara Na moral né É só um chamarês Porque a galera Dizer que joga E não joga É só o que tem É só O que tem Povo mentiroso Mas enfim É como eu gosto De falar É Cada cachorro Que lamba A sua orelha Cada um Que se vira Na sua jogatina Mas eu acho Engraçado Porque as pessoas Se deixam levar No efeito manada Que eu gosto De falar Ai não Mas porque tem Uns exclusivos Tal É a mesma coisa O que é que eu posso Comparar A Nem sei o que dizer Velho É Não tem jeito É o cara gosta De uma coisa E não usufrui É É esquisito É a mesma coisa Do cara Comprar um monte De sapatilha Mas não gosta De usar sapatilha Só usa tênis É Não sei Não o que dizer Velho É meio esquisito Pra mim 30% 25% Jogatina exclusiva 75% Jogatina multi Eu sei que a maioria Também é desse jeito Mas na hora De engrandecer Alguma coisa A galera quer falar Exclusivo E multiplataforma Eu fiz esse tema Exclusivo Versus Multiplataforma E só pra dizer Explanar Que os multiplataforma É o carro-chefe Da sua jogatina Durante o ano Mas os chamarês Realmente são jogos exclusivos E aí eu fiquei pensando No final Será que a Game Pass Vai chegar A um ponto Que vai ficar Tão pesada Que a galera Vai chegar E dizer assim Cara O Playstation Eu gosto dos exclusivos Do Playstation Mas eu vou pegar Eu vou pegar o Xbox Porque tem o Game Pass O Game Pass Já me salvou muito Pessoal Metro Exodus Eu ia comprar Usado De 150 reais Chegou na Game Pass Dave May Cry Chegou na Game Pass Outros jogos aí Que eu queria jogar Chegou na Game Pass Pass Está na Game Pass Eu até rimou Pass na Game Pass É uma coisa A se pensar Pessoal Exclusivos Versus Multiplataforma Qual a porcentagem De vocês aí É um videozinho Aleatório Está 70, 30 50, 50 90, 10 E aí Comenta aí Fui, valeu, falou Fui, valeu, falou